Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Márcio Machado, deputado estadual. Tô muito feliz de fazer parte da história, 40 anos da existência do Colégio Cora Batalha. Tudo é pela educação, a base que alicerça a nossa existência é na educação. Como é que tu se porta, como é que tu tem qualidade de vida, como é que tu busca o teu propósito nessa existência. Porque a hora que tu consegue descobrir quem é você, quando você consegue encaixar-se no sentido de que nós sejamos o sal do mundo, isto é, que a gente seja melhor a cada dia, você sendo um ser transformador de vidas. E tudo é pela educação. Então eu tô feliz, parabéns aos professores, colaboradores, aos alunos e aos pais que fazem parte desse grande mosaico que é a Escola Cora Batalha na sua existência. Então, um beijo no coração de vocês e Santa Catarina aplaude todos de pé. Fique com Deus, até, tchau, tchau.